TROCADALHO Olá amigos TROCADALHO TROCADALHO Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e vamos ao mais um unboxing do Nerd ao Público TROCADALHO 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 Eu assinei ele como sistema de vilões e pensei que viria mês passado mas não veio, veio o tema play então estou na expectativa enorme para pegar o V que tem nessa caixa recebi hoje e estou no corre aqui vamos começar o unboxing não vejo a hora de abrir isso a caixa aqui é dos Jogos Mortais você vê que é um de Bissol um relistinho de vilões e na capa aqui o reforço da arte verde o Coringa o Loki que é do assassino o Chunk, né? o Miguel o Spoiler Ocubo eu vou deixar para ele por último porque senão eu vejo o que tem na revista caralho que foda nossa maneiro e a máscara isso é maneiro olha para ele no Halloween olha que louco não tem jogando bosta nenhuma mas eu gostei disso ainda olha que legal olha que legal olha que legal maneiro isso eu gostei isso é muito adulto veio um botãozinho esse é o Freeza legal o botãozinho do Freeza é o primeiro dia 5 do mês veio caralho veio a morte olha que legal esse é o filme mas veio uma artezinha olha que maneiro a morte filha da mãe que deve ser o Mendoza e o livro do Star Wars o código do Caçador de Recompensa porque o código do Caçador de Recompensa os códigos leíram dos arquivos do Bola Fett que seja os que acompanharam a história do Bola Fett mas também não sei se está parecendo e vamos ao que interessa e veio a camisa olha como a caixa aqui é aberta que dá para montar um Toy Art do Jigsaw vou deixar aqui vou fazer aquela mágica maneira de trocar a camisa então vamos aqui e esse foi os presentes do mês do Nerd Incubo foi a caixinha a máscara do Jigsaw a Morten o botão o livro que eu não vi aqui é revista a gente termina aqui olha foi lá e tem a foto do Chuck vai ter o filme do Jogos Mortais de volta no cinema agora vamos embora o filme apareceu o filme a gente passa a tirar do meu amigo olha não apareci né o filme apareceu e longe então o filme vai ter o filme o filme vai ter que pode ver o filme olha o filme o filme o filme Se gostou do vídeo, dê um like e veja o recado dos nossos amiguinhos. Então vamos lá, o primeiro é do trocadalho, hein? Eu quero rir! O papo vai ser reto, vai ser dado agora pra vocês! Se inscreve aqui no canal do... Trocadalho! Trocadalho! Trocadalho pra casa! Aí, galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui, ó! Trocadalho o nome dele! Ótimo, não tá? Ótimo! Tudo bem, hein? Talentoso de humorista, esse gostei! Trocadalho! Que verdadeira!